Hoje se propôs uma coisa bem diferente, que foi harmonizar cerveja, não com alguma comida, mas com música. Como é que foi? Olha, foi bem interessante a questão da combinação de cervejas, ainda mais porque as músicas foram sugeridas pelos integrantes das bandas homenageadas nas receitas, talvez o caso do ACDC não, porque a gente não conseguiu contato com eles, mas o produtor caseiro que fez a cerveja India Black Ale acabou optando por algumas músicas. Eu acho que foi legal, é uma coisa bacana você ouvir a música que inspirou a produção da cerveja e ao mesmo tempo você ter essa sensação de aromas, de sabores, do malte, do lúpulo, é uma experiência sensorial completa, tanto de audição quanto de paladar. O que você achou dessa aula? Eu achei dos últimos eventos que eu fui a aula mais interessante, por abordar um tema que está muito em voga, que é muito interessante de uma maneira muito mais próxima do público, por mais que eu entenda e consiga entender palestras de grandes chefes de gastronomia, eu acho que foi uma aula muito mais tranquila, muito mais fácil, até para quem não entende, começar a entender um pouco de cerveja. O que você achou de misturar cerveja e música nessa aula? Achei muito legal essa harmonização, como sou formado em gastronomia, já gosto dessa harmonização com os pratos e acabei de ver uma coisa inovadora que foi harmonizar com a música. Eu acho que é uma coisa legal, que eu considero duas artes, então para mim foi uma experiência muito gostosa. Foi uma proposta boa, criativa por parte do palestrante, quanto a... tem muita criatividade na produção de cervejas e na apresentação também. Vi você anotando um monte de coisas aí nesse caderninho, por que você tanto anota, o que você tanto anota, o que você gostou dessa aula? Eu estou começando a estudar sobre cerveja, o que eu quero escrever sobre o assunto e, na realidade, esse é o meu primeiro passo. Foi a primeira palestra que eu participei e vi que é um pouco mais complicada do que eu imaginava, viu? Porque são muitas diferenças, muitas famílias, a imagem que eu tinha antes, joguei tudo no lixo e vou começar do zero.